Olá, eu sou a professora Maurinice e vou apresentar para vocês o trabalho de gestão de mudanças no setor de produção de uma indústria farmacêutica. As autoras desse trabalho são a Tuani Asaf e eu. Nós duas somos da Universidade Federal de Ouro Preto de Minas Gerais. Com a introdução de genéricos no mercado, o aumento de custos de pesquisa e desenvolvimento, a crescente concorrência, várias organizações farmacêuticas têm recorrido à implementação da abordagem da manufatura enxuta em seus processos. Portanto, sabemos que é necessário que seja estabelecido um sistema organizacional efetivo e que, principalmente, a transição entre sistemas seja de sucesso. Nesse sentido, surge o objetivo do nosso trabalho, o qual a gente desenvolveu, que é analisar as práticas de gestão de mudanças utilizadas na implementação da manufatura enxuta em uma indústria farmacêutica. A gente, no nosso referencial teórico, buscamos abordar a gestão de mudanças em manufatura enxuta. Como procedimentos metodológicos, escolhemos uma abordagem qualitativa. As ferramentas de coleta de dados foram entrevistas, visitas ao local de implantação da manufatura enxuta e os documentos oferecidos pela organização. E, para analisar esses dados, a gente fez uma leitura minuciosa dos dados brutos e fizemos análise de conteúdo. As práticas de gestão de mudanças que pudemos observar na implementação da manufatura enxuta, nesse caso específico, são a aprendizagem e qualificação das pessoas, o comprometimento, o engajamento de todos os colaboradores, a autonomia dos funcionários, o processo de comunicação, saúde e bem-estar dos trabalhadores, o desenvolvimento de uma visão e estratégias para mudar e estabelecer um senso de urgência, o desenvolvimento de uma liderança enxuta e definição de um agente de mudanças, o desenvolvimento de uma nova cultura organizacional e o planejamento de mudanças. Esses fatores já foram identificados na literatura e pudemos verificar que eles contribuem também para o sucesso de implementação no sistema de manufatura enxuta da indústria farmacêutica estudada. Além disso, verifica-se a importância de comunicar claramente a necessidade de mudança, de mobilizar as pessoas para apoiar esse processo e avaliar a implementação desse projeto, identificando possibilidades de melhorias, desvios e fazendo os ajustes necessários. Aqui estão listadas as referências que foram citadas nessa apresentação, as demais estão contidas no nosso trabalho, no nosso artigo. Agradeço a atenção, muito obrigada e até mais! Agradeço a atenção, muito obrigado!